Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo. Queridos, vamos falar hoje sobre um assunto que me chamou bastante a atenção mesmo. É um recurso especial aqui do STJ, o recurso número 2-017-194. Esse recurso fala sobre o seguinte, sobre a questão de uma cidadã que ela entrou na justiça pedindo a teoria do desvio produtivo do consumidor na questão da demora de um inventário. Ou seja, ela adquiriu um imóvel, a história foi essa, ela adquiriu um imóvel, aquele imóvel estava em inventário. O inventário se arrastou por duas décadas, ou seja, 20 anos. Ela aguardou, para ter a escritura própria da casa, ela aguardou 14 anos. Quando ela aguardou 14 anos, finalmente saiu o documento da casa dela. Quando saiu o documento, ela busca o poder judiciário e ela entra com a ação, fazendo menção à teoria de um advogado, que foi criada por um advogado. Eu estou apaixonada por isso. O doutor Marco Dizalne, a teoria do desvio produtivo do consumidor, dizendo, olha, perdi muito tempo nisto aí. Você sabe, você já sabe. O próprio cliente, quando nos procura, ele já sabe que o inventário é demorado. Então, eu digo assim, está disposto a aguardar 7, 10, 15 anos? Então, assim, eu mesma nem opero na questão, quando vem para o inventário assim, eu nem opero. Já não opero, porque, geralmente, é um desgaste muito grande. Não vale a pena você atuar tantos anos no processo. Acontece, muitas vezes, do próprio, pela demora, haver uma desavença entre cliente e advogado. É bem comum isto. E a questão da demora, ele fica trocando de advogados. Também isso aí é comum por isso. Então, para evitar esse tipo de, eu digo assim, de desafonsego na alma, eu prefiro nem, tem ações que eu prefiro nem enveredar. Então, geralmente, eu não faço a questão desse tipo de procedimento por isso, pela demora, pelo... Não vale a pena. Computando mesmo, para mim, não vale. Eu não trabalho e admiro, aplaudo mesmo quem... Eu gosto mesmo de fazer inventário. Eu amo fazer inventário. Eu não curto, tá? Uma área boa do direito civil, excelente, mas, para mim, eu não gosto. Mas não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar da lei, né? Então, esse recurso 2.017.194, a parte buscou, né? Porque eles aguardaram 14 anos, né? Pela saída efetiva do documento, né? Eles tiveram, eles entenderam que tiveram o direito de propriedade suprimido. A ação buscou obrigar a finalização do inventário com o pedido de indenização por dano moral. Isso vai estar se arrastando demais. Eu quero que esse inventário ande e quero ser indenizado por dano moral. O inventário andou, normalmente, o seu curso. Tem coisa que a gente, por mais que a gente tente impulsionar o judiciário, o judiciário não tem, tem um novo código de processo civil, diz que tem um, 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 eles têm um critério para trabalhar. Existe ali uma ordem, uma ordem cronológica. Então, nós chegar lá, eu vou chegar lá. Veja o meu processo aí, por favor. A marra é bonitinha, é você, não é você diferente, não. Você vai ficar na fila, aguardando quando chegar o seu processo vai ser visto, normalmente. Então, não tem, não tem isso. E sabe que o judiciário brasileiro ainda está amoroso, apesar que melhorou bastante em função do PJE. Mas a situação tem casos que demoram. E, às vezes, não é nem problema do judiciário. É a parte que deixa de enviar um documento, é a parte que muda de endereço, é uma das partes que morre. Aí a gente vai ter que começar tudo de novo, vai ter que colocar, dizer, ó, um dos inventariantes faleceu, um dos beneficiários faleceu. Aí vai todo, aí começa, olha, é uma novela, né? É uma novela. Então, muitas vezes a gente pode fazer, tem situações que se pode fazer no cartório, é bem mais rápido, mais prático, mais barato, não é tão, né? É mais rápido, mais prático, não. É uma maravilha. Fazer cartório é uma maravilha. A ação foi julgada e procedente em todas as instâncias ordinárias, ou seja, em primeiro, em sete e primeiro grau, segundo grau no tribunal e no próprio STJ. Foi, porque, dizendo assim, vocês não podem buscar essa teoria, invocar, né? Chama invocar, né? Invocar a teoria da perda produtiva do consumidor, a teoria da perda produtiva do tempo útil, a perda do tempo útil nessa questão. Nessa questão não se pode invocar. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo destacou que os compradores tinham, os compradores, eles tinham plena ciência de que o imóvel se encontrava em fase de inventário. Eles tinham plena ciência, já sabia. Está em inventário, a gente sabe que vai aguardar um tempo. Então, já está. Porque, inclusive, o imóvel, quando ele está em inventário, fica lá, na sua, escrito lá no seu, na sua matrícula, ou seja, se você pedir uma certidão de inteiro, teou, já sai lá. Este imóvel com a matrícula, número tal. Nós não temos a nossa identidade? A nossa identidade não tem um número? Pois é. Pois você sabe que o imóvel é registrado, ele já teve que ter um número também. Que é, por isso que diz, é o registro dele. No registro dele, já está lá, averbado, que ele está em processo de inventário. Então, quando se vai comprar, que o advogado, da parte que vai comprar, ou a própria parte mesmo, tem a cautela de ir no cartório de registro de imóveis, ver a situação do imóvel, porque, de repente, por exemplo, João está querendo me vender o imóvel. Aqui, ó, vem porque é meu apartamento. Quando eu vou no cartório de registro de imóvel, o imóvel está registrado no nome de Maria. Mas, mas tu está se passando, está dizendo que o imóvel é teu? Esse imóvel está registrado no nome de Maria, não é no nome de João. Tá? Então, assim, isso pode acontecer. Acontece, acontece, a gente vê isso. Tá certo? Então, aí, por isso que tem uma, geralmente, tem um advogado por trás, que a tudo vai, não é, diligenciar, vai ver, né, do indiligência, que a gente chama, a gente vai diligenciar e vai ver tudo ali, essa parte aí, eu amo, de fazer, de fazer essas, essas pesquisas maravilhosas. Então, sai lá, no próprio registro de imóveis, sai lá, esse imóvel está no inventário, no processo número tal que transcorre, que está tramitando na vara tal, de tal cidade. Acabou-se. Acabou-se. Então, os próprios, os próprios que eu estava pensando que era só uma mulher, uma pessoa só, não são, eram vários, vários compradores, o imóvel se encontrava, já estava, já sabiam, que estava em fase de inventário, e que a demora na outorga da escritura, situa-se no âmbito do inadimplemento contratual, ou seja, não gera dano moral presumido, não tem que se falar em dano moral presumido, tá certo? eles já sabiam. Então, assim, não dá, não era pra, eu já nem entraria. Se algum cliente viesse me procurar nessa questão, eu analisava assim, isso aí não, não dá pra entrar não. Tá demorando sim, mas aí vamos olhar aqui, vamos olhar aqui, vem aqui comigo, vou fazer só uma pesquisa aqui, deixa eu te mostrar umas coisinhas aqui, ó, tá vendo por que eu não entro? É isso, isso e isso. Não é só que o, o seu cliente foi o premiado, as avanças não. Isso acontece no cotidiano, infelizmente, né, por isso que a gente tem que ter mais concursos aí, pra mais autoridades, mais pessoas trabalhando nos tribunais, pra coisa, conseguir andar mais, e o cidadão, cada vez mais o cidadão tá mais informado, cada vez mais ele vai atrás do seu direito, e é justo, é certo, é correto, eu tô aqui pra isso, lá atrás, né, e a gente tá aqui pra isso. É, então, ainda em grau de apelação, os autores sustentavam a aplicação da teoria do desvio produtivo, eles queriam, né, invocar a teoria do desvio produtivo, né, na construção jurídica, a ideia de que o consumidor, é, o tempo do consumidor é um bem extra-patrimonial, juridicamente protegido, ou seja, tutelado, tal, eles invocaram isso aí, só que, invocaram isso aí, saíram invocados, porque o, 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 nem o STJ, os tribunais originários também, já não concederam, e o, e o STJ também, desse recurso especial, que eu já falei duas vezes o número, tá, nesse recurso especial, então, o STJ também, a ministra, Fatma Nancy Andrigue, ela entendeu, que ela seria, é, incabível, essa teoria, no caso, de adjudicação compulsória, que é regida pelas normas do Código Civil, essa teoria, só se aplica, ao Código de Defesa do Consumidor, disse em julgamento, nesta terça-feira, dia 25 de outubro, de 2022, e a votação, foi unânime, ou seja, ninguém, se opôs, ao entendimento, da Nancy Andrigue, da nossa querida ministra, Nancy Andrigue, então, tá aí, a nossa orientação de hoje, não dá pra invocar isso, não dá pra invocar aquilo, é, é, sentar, né, calcular, pensar, levar a documentação correta, aguardar o tempo necessário, né, e fazer a coisa efetivamente acontecer, e não invocar a teoria do desvio, da perda do tempo, a teoria do desvio produtivo do consumidor, porque não cabe, neste tipo de relação contratual, tá aí, fica a nossa orientação de hoje, curta, compartilhe, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, tchau!